Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já pensou em fazer terapia. Metade desse todo, metade desses números, dessas pessoas que pensam em fazer terapia, a metade elas procuram um profissional da saúde mental para ajudar diante de uma situação, de um problema. Eu atendo pacientes todos os dias na terapia, aplicando o método ASA, com cada um deles diante da sua necessidade. Só que em menor escala, de uma forma menos profunda. Mas por que é dessa forma? Por que eu não estou querendo passar todo o conteúdo para eles? Não é simples assim, não é que eu não estou querendo passar. É porque o modelo da terapia tradicional, o modelo das análises, ele é um processo demorado. E eu preciso respeitar esse processo, até que esse paciente traz, nas sessões, as angústias, as questões da família, o que realmente está acontecendo. Então, na terapia, o paciente tem aí de 30 a 45 minutos, uma vez na semana, para tratar de todas as questões. E eles vêm com essas informações de uma forma assim, eu falo de, eu não quebro a cabeça, nós vamos juntando ali as situações. Até me explicar o que acontece, as questões, as demandas, o que eles têm enfrentado dentro desse contexto familiar, já se foi aí 3, 4 sessões, um mês inteiro, somente para esse primeiro passo. Então, esse método, a próxima técnica que eu vou falar com você, é uma técnica muito simples de você lembrar no seu dia a dia. Para você criar aí esse gatilho mental de falar, opa, eu preciso disso na minha vida, eu preciso usar. Então, a próxima técnica, essa terceira e última, é dentro daquilo que eu estou apresentando para vocês, que dentro do método tem outras técnicas, eu separei aqui as principais para você compreender melhor como funciona o método ASA, é a técnica PRA, ou seja, a técnica da aterrissagem, a técnica PRA. O que significa essa sigla, Sinara? PRA. P, pare, respire e acolha. Você precisa dessas técnicas. E eu estou falando com você que, usando essa técnica na sua prática, na sua realidade, na sua vida, você vai entrar em contato com as suas emoções. E é uma junção. Eu não estou aqui falando que a terapia não funciona. Não é isso. Eu estou falando que, quando você tem uma técnica para aplicar no dia a dia, dentro do seu ambiente familiar, e nós sabemos, principalmente dentro das pesquisas, o Winnicott fala do ambiente suficientemente bom. Esse ambiente precisa oferecer esse desenvolvimento para as crianças, para os filhos, em suas diversas fases da vida. Seja um bebê, criança ou adolescente. E você estando em terapia, uma vez por semana, aos outros momentos, você se questiona. O que eu faço diante dessa situação? Me ocorreu essa situação aqui? Como que eu vou reagir? Como que eu vou falar? De que forma eu vou conduzir? Então, é necessário que você use esse método para o seu dia a dia. E essa técnica da aterrissagem, ela traz essa orientação para os pais. Porque os pais estão num formato ali no automático. Vamos pensar num avião? Já subiu, já está lá de cima. E a criança começando aqui. Ou seja, os pais precisam voltar parando aos poucos, respirando e acolhendo. E esse acolhimento, eu chego a arrepiar, gente. Cheguei aqui, ó, a arrepiar. Esse acolhimento, ele oferece uma segurança. Ele oferece uma proteção que você vai descobrindo que é importante ter esse tempo, ter essa pausa. Diminuindo o ritmo para você conseguir enxergar a necessidade do seu filho. Enxergando também a sua necessidade. O avião, quando ele decola, depois de um certo tempo, depois de horas, ele precisa dessa aterrissagem. A aterrissagem para reabastecer. Colocar novamente ali a gasolina. Limpar as turbinas. Passar ali uma inspeção para a segurança de um todo. Porque dentro desse avião vão embarcar pessoas. E dentro da sua casa existem pessoas de diversas fases, diversas idades. Com comportamentos distintos, com pensamentos, com ações, com emoções, com descobertas. E você precisa dessa pausa, desse pra... Pare, respire e acolhe. Todo ser humano nasce com um profundo desejo de se sentir amado, aceito, pertencido ao meio onde vive. E especialmente em sua família, que é o primeiro modelo de relacionamento humano. Uma criança que não recebe afeto, atenção positiva ou momentos de conexão emocional dos seus pais. Eles vão se sentir mal. Eles ficam carentes desse olhar. Esse olhar atento, que acaba demonstrando essa dor emocional, essa angústia, esse sofrimento da forma que conseguem. Ou seja, por meios de choros, brigas, os irmãos estão brigando. Quando você observa que os seus filhos estão brigando muito, por tudo e por todos. É uma falta de conexão emocional. E esses comportamentos podem surgir também de uma forma muito desafiadora. Você fala, a criança não te obedece. A criança não te escuta da forma que deveria escutar. Então, dessa forma inconsciente, a criança acaba percebendo que quando ela se comporta mal. Os pais param tudo que estão fazendo e chegam até ela para dar atenção. Mas aí você fala, mas isso é ruim, Sinara. Eu estou brigando com ele. Mas é dessa forma negativa que o seu filho compreende que ele está sendo notado. Então, nós precisamos entender que o nosso corpo físico presente no dia a dia, ao lado dos nossos filhos, não significa que estamos conectados emocionalmente com elas. Não significa que estamos atentos às necessidades dos nossos filhos. Para que essa conexão ocorra, nós precisamos estar com disponibilidade emocional. Longe do celular, do trabalho, de outras atividades, dessa vida corrida que eu sei que você, pai e mãe, tem no dia a dia. Então, através dessa técnica da aterrissagem emocional, a PRA, você vai compreender como você vai estar emocionalmente conectado com o seu filho. E é aí que eu vou trazer o exemplo da Letícia, que ela chega, ela traz essa agitação de casa, de precisar fazer tudo muito rápido, tudo a tempo e a hora, e exigindo, e gritando, e falando com os filhos de uma forma agressiva. E a criança reagia também com agressividade. Ela criou... o cenário familiar era dessa forma. Ai, amanheceu o dia, o que é que vai vir pela frente? Quando ela me procurou, ela trouxe uma realidade muito triste, de falar, eu não aguento, eu não gosto de acordar, porque eu sei que o meu dia vai ser de briga, eu brigando com o menino para andar rápido, para arrumar, eu brigando com o outro para conversar melhor, eu brigando para almoçar, eu brigando para fazer atividade, eu gritando o tempo todo e, ao final, eu estou cansada, estou exausta. Então, foi necessário compreender a situação dessa família, a situação dessa casa, chamar o pai também para essa realidade, para ter esse apoio e entender que ficar o dia todo com a criança não quer dizer que você está emocionalmente conectado a ela. Então, essa técnica da aterrissagem, o PRA, é uma forma que você para, respira e acolhe. E aí, eu vou te dar um exemplo que está dentro do contexto aqui da Letícia. A Letícia, ela trouxe também uma realidade da atividade escolar, essa atividade que o filho realiza em casa. Em outras cidades, aqui na minha cidade, se chama de para-casa. Então, atividades da classe, atividade de casa, tarefa, tema, dentro da sua realidade. Mas, pensa que é aquele momento onde o seu filho traz uma atividade, um trabalho escolar para realizar dentro de casa e vai contar com o seu apoio. Só que, a Letícia, ela precisava fazer isso tudo muito rápido. E ela falava com o filho assim, ó, você vai fazer isso, isso aqui e, enquanto isso, eu vou terminar de organizar minhas coisas. E, quando ela chegava para terminar de organizar as coisas, o filho falava Mãe, eu não entendi! Aí, ela voltava e falava Filho, você precisa ler o texto, mas eu não sei o que está escrito no texto. Lê o texto. Ah, mas está muito chato. Por quê? A criança, ela queria que a mãe estivesse ao lado dela. E, era claro o movimento, ó. Ela ficava perto, o menino fazia. Ela saía, a criança chorava e falava Mãe, não entendi! Ela voltava, a criança lia o texto Ah, encontrei a resposta. A criança, a mãe saía Mãe! E ela perdia a paciência. Porque ela estava conectada com os afazeres domésticos e desconectada com o filho. E o filho percebia isso. Se ele chamava, falava que precisava da atenção da mãe Da explicação dessa mãe A mãe vinha e explicava A mãe se distanciava, então ficava nesse ciclo Nesse vai e volta E, em contrapartida, o resultado disso tudo Dessa desconexão Eram os gritos, os xingos Aí a atividade escolar já começava a ir Pelos ares Quando a criança chora Pode guardar o material Porque ela não vai conseguir realizar Não porque ela está com algum tipo de problema De aprendizagem Mas é porque O cérebro dela já entrou no estado de alerta E aí, diante dessa técnica Da aterrissagem emocional Foi necessário orientar essa família Dentro desse contexto Dentro desse primeiro passo Pare Pare e fique junto com o seu filho E a primeira dúvida Mas Sinara, eu tenho muita coisa pra fazer Eu vou ficar ali ensinando Perdendo tempo ensinando um monte de coisa Sendo que ele sabe Só que Se o seu filho está precisando desse contato Estando ao seu lado Junto no momento da atividade escolar É necessário que você pare E você não está perdendo tempo Pelo contrário Você está investindo tempo Não vai durar pra sempre esse comportamento É um crescimento gradativo Uma semente Quando ela é bem cuidada Quando ela é bem plantada ali Ela vai germinando E ela vai mudando de etapas Então é necessário Você se conectar com o seu filho De uma forma diferente Estando junto Pare E começa ali Usar esse método também Da respiração Respira e pensa Você está investindo tempo Estando junto Com a sua criança Com o seu adolescente E eu dei o exemplo da Letícia Na atividade escolar Mas também serve para outros momentos Dentro da realidade da sua casa É importante Então quando ela percebeu Que o tempo que ela parava Para realizar a atividade A criança que demorava Três horas Quatro horas Cinco horas Para fazer Um tema O tempo foi reduzido Então se ele demorava Cinco horas para fazer Ele acabava em uma hora E ficava De uma forma Boa Ele compreendia As atividades Então esse Parar É extremamente necessário Desacelera Entra em conexão Com a necessidade Do seu filho Respire Nós falamos muito com os filhos Respira fundo Respira fundo Mas e quando é o seu momento Quando é a sua vez de respirar Você respira Você tem respirado Ou você só tem pirado É necessário entrar Nessa conexão Você respirar Enquanto você respira Você pensa Eu preciso resolver Da melhor maneira possível E você vai diminuindo Diminuindo Aterrissando Até você se conectar Com o seu filho E aí você automaticamente Faz o acolhimento Diante desse acolhimento Gente Acolher Ele abre fronteiras É o adubo necessário Que a sua criança Que o seu filho Precisa Nós precisamos disso O ser humano Precisa desse acolhimento Para ele se fortalecer E às vezes O seu pensamento Mas eu vou criar Uma criança dependente Eu vou ficar fazendo Tudo por ele Ele vai achar Que sempre vai ter Alguém ao lado dele Não Pelo contrário Ele vai começar A perceber O quão ele é capaz De resolver Porque ele está sendo Amparado Emocionalmente Tendo uma estrutura Emocional Para o seu crescimento Uma planta Quando ela tem Uma raiz Bem fixada Bem forte Ela está preparando Para receber Toda a estrutura Dessa árvore Seja uma árvore Frutífera Seja uma planta De decoração Ela precisa ter Uma estrutura Uma base E você Entrando em contato Com esse emocional Aterrissando E ficando junto Você oferece Essa base Para o seu filho De decoração